Cara, limpou o meu stand short Vixe, faz nenhum sentido Ai, que flop Cara, vamos dar check, né Se eu der check Deixa eu colocar aqui Acho que é o beton blind E check também, óbvio Só der check aqui é muito eyesight Tem que saber estar aqui, minha obrigação Tchau 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 Tchau